Prêmio Talenta, sétimo do programa, tudo pronto. Vamos ao pulo de partida. Flagship. Atenção! Foi dada a partida para o sétimo páreo do programa. Linha 1 vai tomando a ponta toda de sonhos, vai livrando um corpo inteiro de vantagem lá por fora. A Belly Pros avança, tenta a segunda colocação. Em terceiro, Vatona, Queen do Iguaçu, em quarto, por dentro, GTM, em quinto, Flagship, sexta, aberta, Quingle, sétimo, conhece, ligeira, na oitava colocação. No último posto, Go Dancer, contorna, Corvette, chegada e entram pela cada final, todos os sonhos e a ponteira. Avança a Belly Pros, a por fora vem agora tentar a primeira colocação, mas a toda de sonhos está com uma pressa danada. Mantém dois e três, Caporfor avança, ligeira, junto com o Queen do Iguaçu. Tentam brigar pela terceira e pela segunda colocação. Na ponta número 1, na manta, mantém dois e três e a toda de sonhos, a ligeira vem forte por fora, carrega bonito a ligeira. Vem tentar a primeira colocação, Caporfor, ligeira, ligeira, dominou, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro. Alô, Marcinho, na ponta ligeira, cruzam a faixa final, ligeira. Depois toda de sonhos, voava Gold Dancer, Quingle, Queen do Iguaçu, até as demais. Vamos aguardar o placar.